Gosta do vídeo aí não soube, mas curte, a gente segue, Alex falou que se é no YouTube, no Instagram Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já vai Remédio pra desprezar, para os corações dividir Pra todo casal que se ama E amores não sejam livres É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto, sem parar Vivendo o tempo perdido Eita, meu Deus É paixão até ela se arrepender E perceber da merda aquela vez Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez, passando a borracha no que já vai Remédio pra desprezar, para os corações dividir Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto, sem parar Vivendo o tempo Agora eu vou cantar um forró agora Agora é barulho da pisadinha pra todo mundo dançar E daqui a pouco eu vou chamar o cervejeiro pra cantar Vou pedir agora A gente quer poder ajudar